A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Banjo do Brasil. Até lá! Bom dia, Brasil! Oferecimento Ford. Você pode adiar três parcelas do financiamento. O Incrível Mundo de Gumball. A Transformação. Versão Brasileira. Dela Arte Rio. Tá bom, vamos pra próxima. Você ainda me amaria se eu tivesse um tanquinho maravilhoso, mas cada gominho tivesse um mamelo. Sim, mas que roupa você usaria pra ir à praia? Ah, é fácil. Aquela minha sunga e três biquínis em cima. E você? Ainda me amaria se toda vez que a gente se beijasse eu gritasse... Eu diria, mas que coincidência. É o que eu sempre digo toda vez que a gente se beija. Tá bom, e se eu tivesse um problema de saúde que me fizesse produzir dez mil vezes mais sordo que uma pessoa normal? Eu diria que eu quero nadar no mar, mesmo que eu não seja de água. E se eu tivesse uma barbichinha? Uh, difícil. No meu bumbum! Pois lá é o lugar dos barbichas. Barbichas são um horror. Me fala, qual seria a gota d'água pra mim? Hum, e se eu começasse a usar um rabo de cavalo ridículo de lado assim? Ah, não é tão ruim. E se for assim? Ah, dá pra aceitar. Mas e agora? Pai, eu já tô até vendo a gente dirigindo você no volante, latinhas batendo na traseira do carro presas da placa de recém-casados enquanto nós sumimos no pôr do sol. Caindo da beira de um penhasco. E se eu te chamasse ela pra casa pra me ajudar a resolver uma situação tensa com os meus pais? Eu diria, sem problemas. Já tá na hora de uma intervenção pra acabar com o vício do seu pai de usar meia sandália. Aham, é um pouquinho mais sério que isso. Ah, relaxa, deixa os seus pais comigo. É só usar a minha técnica, bufo. Sua técnica o quê? É a abreviação dos quatro passos necessários pra resolver qualquer briga. Ah, tá. B-U-F-I-O, batida barulhenta, uivo devastador, flechadas com olhar ofensiva tóxica final! Fica só na abreviação mesmo. Então, o que você vai fazer hoje? Penny! Olá? Eu vou dar a volta na casa e entrar pelos fundos, tá bem? Também. Até mais! Pelo menos Darwin! Não, não, não! Pérez! Tchau, tchau.